Música Música Louvado seja o nome de nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado A nossa saudação a você que reza Conosco aqui em nosso santuário E a você que também a partir de agora Reza conosco pela TV Grão Pará Nós iniciamos esta novena Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Com devoção e fé cantemos o nosso primeiro hino Música Música Oh Virgem Maria Que tudo alegras Na vida só como E faltas a mais Acenando para o ícone da Boa Mãe Ave 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 Maria Sim, vossa imagem Vossa imagem Estrela de paz Em nossa viagem Ventura Cantando com o coração a esta mãe Vossa imagem Vossa imagem Vossa imagem Vossa imagem Ave Maria Ave Ave Rezemos juntos Oferecendo esta novena Faça o seu oferecimento pessoal A sua prece A sua súplica Coloque seu pedido agora Diante desta mãe Coloque a ela as suas necessidades Últimos dias deste ano Coloque a ela também o seu louvor O seu agradecimento O que você tem a pedir neste tempo do Natal Que se aproxima Com Jesus O que você precisa que renasça na sua casa Coloque também os presentes Que você tem a oferecer do seu coração Para este menino que vai chegar Coloque tudo isto agora diante desta mãe Que grávida nos últimos dias Conosco Está à espera do Salvador Ó mãe do perpétuo socorro Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sei depois também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louve e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penhor de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com o vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que ele haver de ajudar Se me recomendar a vós Mas das ocasiões perigosas Devo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria socorrei-me Ó mãe do perpétuo socorro Não permitas que eu perca o meu Deus Nestas Avemarias Coloque agora a sua família Coloque agora as necessidades do teu lar Da tua convivência Do teu relacionamento Que neste tempo do Natal A sua família possa ser manjedoura de Jesus A sua casa possa ter a paz Possa reinar a caridade E possa estar assim aberta Para receber o menino que vai chegar Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora auxiliadora Rogai por nós Nossa família será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Minha família será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Abençoa-nos aos outros Derrama ao Senhor Derrama ao Senhor Derrama ao Senhor Derrama ao Senhor Derrama sobre nós o seu amor Derrama ao Senhor Derrama sobre nós o seu amor Ó mãe do perpétuo socorro Concedem-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida, e a nossa salvação na ocasião da morte, ó Maria virgem dulcíssima e puríssima, que o vosso nome seja adoravante, a aspiração de minha alma, ó minha soberana, não tardeis em me socorrer, quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre, ó Maria, ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente minha alma, quando pronuncio o vosso bendito nome, quando penso em vós, agradeço ao Senhor, por vos ter dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem, mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor, quero que o amor que vos dedico, me lembre sem cessar, que vos devo invocar, ó Mãe do perpétuo socorro, nestas Ave Marias, pedindo pela sua saúde, que neste final de ano também venha a cura física e espiritual, o tratamento que você passa, tudo aquilo que você tem vivido, as dores que talvez só você saiba, o seu problema e a sua enfermidade, coloque agora diante desta mãe, Mãe da caridade, Mãe da saúde, coloque também as necessidades, para que você possa preparar também o seu corpo físico e também a sua espiritualidade, para receber Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Nossa Senhora da saúde, rogai por nós. Vem Maria, vem, vem nos ajudar, este caminhar tão difícil, Louvando a nossa mãe. Vem nos ajudar, este caminhar tão difícil rumo ao Pai. Ó Mãe do perpétuo socorro, sois a dispenseira de todas as graças, e Deus concede aos infelizes pecadores, e se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas as nossas misérias. Sois a advogada dos pecadores mais abandonados, que a vós recorrem. Socorrei-me, pois que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Põe-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo da vossa proteção, isto me basta. Se me socorrer, diz nada, temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sou mais poderosa do que todo o inferno. Não temerei mesmo o meu juiz, Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temos somente deixar por negligência de me recomendar a vós, e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final, e a graça de recorrer sempre a vós. Ó mãe do perpétuo socorro, coloquemos então o perdão em nossa vida, faça o pedido agora a Jesus, para que você aprenda a perdoar mais, a sentir mais a dor do outro, a purificação do coração, a renovação dos sentimentos, que neste Natal não seja só uma data como outra, mas que você possa abrir o seu coração para renovar tudo aquilo que tem nele, o que tem de bom para que seja renovado, para que aumente ainda mais, aquilo de ruim para que possa ser eliminado, expurgado do seu coração, curado de todos os seus sentimentos. Se você ainda fala mal de alguém, ainda está de mal com alguém, ainda vive problemas familiares, problemas de trabalho, coloque tudo isto agora diante do Senhor, que neste Natal a oferta seja do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Aceitai esta missão, de quem sois a protetora, Mãe de Deus, Nossa Senhora. São Calo, Mãe de Deus, Nossa Senhora, o perfeito São Calo. Rezemos com Santo Afonso, suplicando a esta mãe, que continue nos carregando em seu colo, o ventre que gera Jesus, que também continue olhando para a nossa vida. Santo Afonso era fiel devoto da sempre Virgem Maria, e muito antes da igreja reconhecê-la como imaculada, Afonso já dizia, e já proclamava sua experiência com Maria. Também como filhos, proclamemos a nossa alegria de termos esta mãe, rezando com ele. Santíssima Virgem Imaculada, Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe de meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graças por todos os benefícios, que até agora me tens desfeito, especialmente por me haver deslivrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora Amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre, e fazer quanto possa, para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação, aceitai-me por vosso servo, e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó mãe de misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me forças para vencê-las até a morte. A vós suplico o verdadeiro amor a Jesus Cristo, de vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, normalmente no último instante de minha vida, não me desampareis enquanto não me virem de já salvo no céu, a bem dizer-vos e a cantar as vossas misericórdias, por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Meu irmão e minha irmã, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos um instante para meditar esta palavra. Vivendo, portanto, os últimos dias, já nos preparando para esta grande celebração do Natal do Senhor, um tempo oportuno para a nossa vida, para o nosso exame de consciência, mas, sobretudo, para a alegria do nosso coração. O Salvador, enfim, nos vem. Ele é Cristo, o Senhor. E hoje o Evangelho nos apresenta a figura de Maria. A mãe fiel, a mãe serva, a mãe que se coloca a caminho, e hoje ela aparece. Porque Maria está nos seus últimos dias de gravidez. Hoje, dia 21, né? Já estamos aí nos últimos dias. Portanto, Maria está prestes a dar à luz. Já estamos aí na fase final. O nosso coração, que tem aí algum presente a dar para a Virgem Maria, o presente dos nossos sentimentos, a hora é agora, né? O bebe chá de Jesus, né? Nos últimos momentos, preparando a nossa casa para que o menino possa chegar. E ele vai chegar, de 24 para 25, na bonita vigília que nós vamos rezar, para que ele chegue na nossa casa. Essa é a nossa fé. E hoje Maria nos dá um testemunho, bonito por este Evangelho. O movimento, o movimento que ela faz, mesmo nos últimos dias de gravidez. Que movimento é este? Maria dirigiu-se apressadamente a uma região montanhosa. O que isso quer dizer para nós? Mesmo grávida, nos últimos momentos da sua gravidez, Maria dirige-se apressadamente. E ela não vai para uma região plana. Ela lá com o barrigão, vai para uma região montanhosa, diz o Evangelho. vai visitar a sua prima, para cumprir mais uma vez um mandato, para mais uma vez ir lá cumprir uma missão, de anunciar algo no seu silêncio, na sua gratidão. O que isto quer dizer para nós, esse movimento de Maria? O mercado nos prega o Natal como algo lúdico. Nós temos o Natal, aos olhos da mídia, aos olhos das promoções, aos olhos mercadológicos, como algo que é lúdico. que muda a nossa vida. No tempo do Natal, é nos pregado como se não tivesse problema para ninguém. Todo mundo come, todo mundo ganha a cesta básica, todo mundo ganha isto ou aquilo, o governo nos engambela um pouquinho com alguma coisa, e daí a gente, quem tem bom coração ajuda, e daí a criança tem o presente, e daí parece que todos os problemas, de acordo com a mídia, deixam de existir. É uma semana milagrosa, onde a gente não tem mais problema, e todo mundo passa a viver no país das maravilhas. Que bom se fosse assim. Mas não é. É isto que o mercado tenta nos convencer. Deem um presente que você demonstra amor. Deem um presente que você é a pessoa mais caridosa do planeta. Doe uma cesta básica que você já vai para o céu. Tentam nos pregar estas ideias, malucas, absurdas, mas não é isto. O Natal para nós, precisa ser como foi para Maria. Maria, no seu Natal, ela sobe a uma região montanhosa, e dirige-se apressadamente. Isto quer dizer o quê? Apesar das dores, do parto que se aproxima, apesar de Maria estar fisicamente, quem já ficou grávida, sabe, impossibilitada, nas últimas semanas de caminhar tanto, apesar de certamente estar recebendo sinais no corpo, de que já ia chegar o filho dela, ela se dirige a uma região montanhosa. Ela sobe, portanto. Isto quer dizer para nós o quê? que com muita fé autêntica, nós reconhecemos no tempo do Natal, enquanto igreja, que os nossos problemas continuam os mesmos, que a nossa vida tem todos os seus desafios, que as nossas realidades não são de um Deus milagreiro, que nos cura de um dia para a noite, que o nosso Deus não vem no Natal para nos provar nada. Nós somos como Maria, ou devemos ser. Nós somos aqueles que reconhecemos que na dor da nossa vida, na enfermidade do nosso tempo, no auge de uma pandemia, no auge de tudo subindo e a gente não podendo quase comprar comida, no auge da gente ter tanta gente desempregada, no auge de tantas outras realidades da nossa família, da nossa família, nós louvamos e agradecemos pela vida de Deus, que se faz gente no menino Jesus. veja a beleza da festa que a igreja nos proporciona, é isso que é o Natal para nós, viu meu irmão e minha irmã? É isto, não é acreditar naquilo que nos pregam como esperança de algo falso, não, para nós o Natal é saber que na nossa pobreza, na nossa humildade, na nossa dificuldade, nós abrimos a boca para gritar viva, o Salvador enfim nasceu, Ele nos vem, nenhum problema é maior do que a minha alegria de pregar que Ele chegou, olha a diferença disso, não é o presente, não é a sexta, não, é a alegria que Jesus nasceu, e eu estou aqui na minha pequenez, na minha dificuldade, mas eu louvo e agradeço, amanhã não vai ter milagre nenhum, amanhã vai estar eu com mais fé, porque Deus chegou na minha casa, e Deus veio nascer para me provar que o mundo é como Ele quer e não como nós queremos, veja a diferença, veja a grandeza disso, quando você pensa assim, o presente, a comida e a bebida, passam a ter outro sentido, quando você abre de fato para viver este Natal como Maria viveu, indo apressadamente, você passa a ter outro sentido na celebração do Natal, do contrário, meu irmão e minha irmã, se isso não existir, para você é só mais uma noite de festa, é só mais um aniversário, aonde o aniversariante nem tem lugar na sua casa, talvez, talvez nem vai encontrar uma manjedoura, nem uma frasezinha de Jesus por lá, talvez você nem vai assistir ou participar, como você chama, da missa nesse dia, talvez você não perdoou ninguém, na sua casa só vão estar os preferidos, e os outros que não estão, que você fale mal, porque não estão lá, não falam mal então, então às vezes é assim que a gente pensa, e se for isto, para você não é Natal, não te desejo feliz Natal, te desejo feliz festa, feliz bebedeira, feliz comilança, feliz presentinho que você vai ganhar, e se isso realiza a sua vida, parabéns, mas você é uma pessoa vazia, vazia de Deus, vazia da existência, vazia daquilo que é o sentido da nossa fé, para nós precisa ser o ponto alto, motivo de alegria, na nossa pobreza humana, Deus nos escolhe, escolhe a nossa casa, para vir ao mundo, um dia ele escolheu a estribaria, um dia foi lá junto com os animais, hoje ele escolheu a sua casa, hoje ele escolhe o seu coração, hoje ele quer na sua família, do jeito que ela é, ele quer nascer lá, não perca tempo com aquilo que é superficial, prepare estes dias com intensidade, saiba dar sentido a isso, ah, mas eu não vejo e não sinto nada, é a sua fé sendo testada, fé é acreditar no invisível, se você não sente, tente viver, se você não consegue, reze e peça a graça de Deus, mas este é o sentido do Natal, por isso hoje Maria nos dá esta lição, grávida, ela sobe para uma região montanhosa, ela está sempre em movimento, porque para Maria, o mais importante, não era o que ela tinha recebido do anjo, e ela já sabia que ia gerar o Salvador, para Maria, o importante era prosseguir a missão, de anunciar o Deus, que ela carregava em seu ventre, para Maria era isto que valia, Maria nunca se colocou a frente dele, ela foi grávida a anunciar, depois Maria passa todos os seus tormentos, toda a história da vida de Maria, o filho rejeitado, depois o filho que os cobradores de impostos, as autoridades de seu tempo não aceitavam, depois este filho que ela vai ver morrer pregado numa cruz, e depois aquele que ela vai ter que seguir ainda, um Deus que mata o filho dela na cruz, e que depois ela vai propagar com muita fidelidade ainda, no meio dos discípulos que ele vai escolher para caminhar com ele, veja a beleza de Maria, nunca pensou nela, pensou sempre em Jesus, e nós queremos nos achar no direito de ficar pensando na nossa bela vida, olhar para a nossa vida que passa a ser tudo, e esquecemos de Deus, às vezes tudo é muito mais fácil sem Ele, tudo é muito mais prático, então vamos fazer este caminho, porque eu não preciso de Deus, às vezes nós inconscientes ou conscientemente, temos estas atitudes, e é isto que nos levam ao fracasso, é isto que nos derrotam, é isto que impede a nossa vida de ser uma vida de alegria, uma vida realmente realizada, por isso meu irmão e minha irmã, não deixe que o tumulto e a vibração comercial, tome conta da sua cabeça, do seu juízo, do seu pensamento nestes dias, saiba viver tudo isso que é humano, que é bom, não estou aqui dizendo que presente é coisa do diabo, que comida também, bebida, longe disso, tudo isso é muito bom, fazer festa é muito bom, ganhar presente, melhor ainda, melhor ainda, quem não gosta de ganhar? Mas nós precisamos olhar isso com muita tranquilidade, por uma mentalidade humana, isso alegra o nosso corpo, alegra o nosso ego, nos alegra, Deus nos quer também felizes, é claro, mas não é o principal, não é o mais importante, não é dar comida, e não é dar o presente, não adianta dar tudo isto, se o seu coração não estiver pronto para receber Jesus, não adianta estar presenteando os outros para se aparecer, se mostrar, e não conseguir fazer com que Jesus fale pelo seu rosto, uma pessoa triste entregando o presente, nossa, que sentido tem? Uma pessoa triste, a família está lá de cabeça para baixo, mas está ali cumprindo um preceito, com o afilhado, com a filhada, fazendo, dando o presente, vai passar fome amanhã, mas hoje está comprando o presente mais caro para dar para o afilhado, não precisa disto, não é aí o sentido, seja a face de Deus, seja o semblante dele, mostre para esta pessoa que vale a pena, saiba que Deus existe, mostra para ele, prova para ele com testemunho, é isso que Deus espera de nós, Deus é leve, nós fazemos ele ficar pesado na nossa vida, ele nos dá um caminho de salvação, livre, tranquilo, mas nós insistimos em arrumar milhões de problemas para o nosso dia a dia, para fazer da nossa vida um peso, para trazer para a nossa vida, problema, problema, porque a gente acha que viver é isto, por isso meu irmão e minha irmã, façamos o nosso exame de consciência, e nesta semana, vivamos, nos entreguemos a fé, vivamos um tempo bonito, oportuno, Senhor, nasce no meu coração, Senhor, vem morar na minha casa, pode te chamar de doido, não tem problema, prepara lá a cadeira de Jesus, prepara a sala para ele, é para ele que nós decoramos a nossa casa, não é para os outros, é para esperar ele, nesse dia nós lavamos as coisas, preparamos a mesa, é para ele, é oferta a ele, ele é o dono da festa, pense com isso, leve a sua família a pensar assim, reze na noite de Natal, não deixe de rezar, não deixe de falar com Jesus, nesse dia, é aniversariante a ele, lembra dele, faz a tua prece, agradece a ele por mais um Natal, tantas famílias incompletas com a pandemia, não estão rezando o Natal completo aí, você está, reze, ouve e agradeça, saiba pedir a ele, este é o sentido do Natal, isto não deve ser cobrança, e nem peso, isso deve ser para nós, viver a nossa fé, é apenas aquilo que nós batizados fomos, e aquilo que nós dizemos por aí, que nós acreditamos, por isso para nós, um abençoado Natal, que Jesus possa ser de fato, o sentido da nossa vida, possa nortear os nossos sentimentos, e possa nos ajudar, a sermos uma sociedade melhor, famílias melhores, pessoas melhores, não é ninguém, que vai mudar a nossa vida, Deus não é milagreiro, do dia para a noite, nós temos que tomar a decisão, e acolhê-lo com alegria, para que ele nos ajude, nesta caminhada, que ainda estamos fazendo, neste mundo, louvado seja o nome, de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, ó soberano a nossa, vós sois o nosso refúgio, nosso socorro, nas necessidades, e tripulações, oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos dertes vossa mãe, para ser mãe nossa, sempre pronta, para nos socorrer, concedendo e suplicamos, vos que implorando assiduamente, a sua maternal assistência, mereçamos gozar, perpetuamente, do fruto de vossa redenção, amém, peçamos a benção da saúde agora, traga em oração, alguém por quem você reza, últimas novenas deste ano, faça a sua prece, pela sua saúde, se você também já recebeu, uma graça por meio de Maria, para a sua saúde, para a saúde da sua família, segundo ano desta pandemia, também agradeça, a esta mãe, agradeça tudo aquilo, que ela tem feito na sua família, e peça a proteção necessária, para renovar, com a sua saúde física, e também espiritual, a nossa proteção, está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra, ouve Senhor a nossa oração, e chegue a vós o nosso clamor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, oremos, olhai ao Pai, estes vossos filhos e filhas, cujos corpos estão prostrados, pela enfermidade, reconfortai as almas que criartes, a fim de que purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecidos, por vossa vontade, por Cristo, nosso Senhor, Amém, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja ao vosso lado, para vos defender, Amém, dentro de vós, para vos conservar, Amém, diante de vós, para vos conduzir, Amém, atrás de vós, para vos guardar, Amém, acima de vós, para nos abençoar, Amém, e que desça sobre todos nós, a sua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, coloque sobre as suas mãos, a chave do carro, da casa, os objetos de estima, tudo aquilo que você traz, para ser abençoado, sinal da presença, deste Deus, que nos lembra, que vem ao mundo, para salvar a humanidade, o Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós, Oremos, Deus, nosso Pai, ouvi com especial atenção, esta nossa oração, nós vos pedimos, que abençoeis, e santifiqueis, a água, a chave do carro, da casa, as fotografias, os documentos, a carteira de trabalho, tudo isso, que vossos filhos e filhas, aqui vos apresentam, para que livres de todo o mal, inveja, dor e sofrimento, tenham a saúde do corpo, e do espírito, renovem, e santifiquem, tenham a proteção, e a paz, todos, quanto deles, se servirem, com dignidade, possam anunciar, a chegada, do Salvador, isso nós vos pedimos, pela intercessão, de Maria, nossa mãe, a mãe do perpétuo socorro, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, cantemos juntos, o segundo hino, de nossa novena, ó Maria, concebida, sem pecado, com ternura, com ternura, com ternura, estendendo o seu braço, suplica esta mãe, vós sonhar, a nós, vamos ver, oh Maria, oh Maria, oh Maria, vossos filhos, vossos filhos, proteger, vossos filhos, proteger, Maria, que nos traz Jesus, acolhemos Jesus, do Santíssimo Sacramento, do Altar, do Altar, Glória a Jesus, da hóstia santa, que se consagra, sobre o Altar, e aos nossos olhos, se levanta, para o Brasil, abençoar, que o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado, nesta terra de santa cor, seja adorado e seja amado, nesta terra de santa cor, Tão sublime, sacramento, andaremos neste altar, ajoelhemos-nos um instante, com humildade, diante do Senhor, peçamos a sua bênção, para esta semana, bênção para este Natal, que Ele nos ajude, a abrir as portas, de nosso coração, venha a fé, bom suplemento, os sentidos, completar, ao eterno, e a Jesus, o salvador, ao Espírito, exaltemos, na trindade, eterno amor, alegria do louvor, amém. do céu lhe destes o pão, que contém em todo sabor, oremos, ó Deus, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial, de vossa paixão, concedem-nos tal veneração, pelos sagrados mistérios, do vosso corpo, e do vosso sangue, que experimentemos, sempre em nós, a vossa eficácia, a redentura, vós que viveis, e reinás, pelos séculos, todos os séculos, amém. Diante do Senhor agora, abramos o nosso coração, para receber esta bênção, que Ele possa, portanto, nesta semana, ser abrigo, ser consuldo, ser pai, ser irmão, ser o mensageiro, da esperança, para as nossas famílias, estenda o seu braço, e receba esta bênção. Amém. Proclamemos os louvores divinos, bendito seja Deus, bendito seja Seu Santo Nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja Seu Sacratíssimo Coração, bendito seja Seu Preciosíssimo Sangue, bendito seja Jesus, do Santíssimo Sacramento do Altar, bendito seja o Divino Espírito Santo, bendita seja a Grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja Sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja Sua Gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, Seu Cartíssimo Esposo, bendito seja Deus, nos Seus Anjos e Seus Santos, Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, Orgai por nós, voltando Jesus ao Tabernáculo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, viva Jesus Cristo, viva, viva a Mãe do Perpétuo Socorro, viva, viva aos filhos e devotos de Maria, viva, a novena foi mais bonita, porque você veio rezar conosco, obrigado também a você que abriu pela TV Grão Pará, com apoio da Reina Farma, as portas da sua casa, fazendo dela um santuário de Maria, a você meu irmão e minha irmã, um abençoado Natal do Senhor, que Ele renasça na sua casa e na sua vida, ide em paz, e que o Senhor sempre te acompanhe, graças a Deus, com minha Mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no Céu triunfarei, no Céu, no Céu, com minha Mãe estarei, O bom de fazer parte da sua vizinhança, é poder estar por perto sempre que você precisar, nós somos a Reina Farma, uma rede de farmácias para você poder contar sempre, quando a saúde não estiver muito bem, quando a família for aumentar, ou quando ela já estiver grande, para ajudar você a se cuidar mais, e também cuidar de quem não consegue mais se cuidar sozinho, Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense, mais próxima para cuidar bem de perto.